Como Enxergamos o Mundo Um senhor, já se aproximando dos seus 80 anos de idade, descansava no banco da praça de uma pequena cidade do interior, quando foi abordado por um homem que havia estacionado o carro à sombra de uma árvore. — Bom dia, senhor. Como vai? — Bom dia, meu amigo — respondeu o idoso. — O senhor mora por aqui? — perguntou o motorista. — Sim, desde que nasci — disse o senhor com um tom de satisfação. — Ao que o visitante explicou. — É o seguinte, eu e minha família estamos de mudança para cá no final deste mês. E eu gostaria muito de saber como é o povo daqui. O senhor pode me ajudar? O idoso, então, perguntou ao homem. — Antes, eu quero te perguntar uma coisa. — Como são as pessoas lá da cidade que você ainda mora? Sem constrangimento, o futuro morador falou. — Ah, de onde eu venho, as pessoas são muito boas. Um povo hospitaleiro, amigo. Todos se dão muito bem. Eu amo aquele povo. — Só estou saindo de lá porque a empresa que eu trabalho abriu uma filial aqui e me colocou como diretor. Satisfeito com a resposta, o idoso comentou. — O senhor é uma pessoa de sorte. — Esta cidade é exatamente como a sua. Tenho certeza que sua família vai gostar muito da nossa gente. Somos muito gente boa. Para falar a verdade, você acabou de ganhar um novo amigo. — Meu nome é José. — Muito prazer. Aquele homem agradeceu ao idoso pela hospitalidade, voltou para o seu carro e foi embora. Horas mais tarde, outro homem também chegou à praça da cidadezinha e fez a mesma pergunta ao idoso, que continuava desfrutando daquele belo dia de sol. — Senhor, boa tarde. — Estou pensando em me mudar para cá e gostaria de saber como é o povo dessa cidade. O idoso perguntou. — E como é o povo da sua atual cidade, meu amigo? Meio sem entender, aquele homem respondeu. — Rapaz, é um povo sem educação, um bando de gente orgulhosa, preconceituosa, arrogante e mesquinha. Só para você ter ideia, eu moro lá há mais de quinze anos e ainda não fiz um amigo sequer. Com uma voz calma, o senhor de cabelos brancos disse ao homem. — Sinto muito, meu filho. Infelizmente, você vai encontrar exatamente o mesmo tipo de pessoa na nossa cidade. As pessoas aqui não são amigas de ninguém. São orgulhosas e vivem só de cara fechada. Te aconselho a procurar outra cidade para morar, pois o povo daqui vai te decepcionar e muito. Ouvindo aquilo, o rapaz, atônito, foi embora. O pipoqueiro da praça, que assistiu toda a conversa daquele senhor com os dois homens, não se conteve e perguntou. — Seu José, o senhor me desculpe. Mas eu não pude deixar de ouvir as conversas que o senhor teve com aqueles dois homens. Como pôde responder a mesma pergunta com duas respostas tão diferentes? O senhor José riu da curiosidade do pipoqueiro e respondeu. — Ah, meu bom amigo, nós sempre vemos e julgamos o mundo a partir da nossa visão, a partir de quem nós somos. Uma pessoa preconceituosa, por exemplo, vai enxergar todas as pessoas como também sendo preconceituosas. E uma pessoa briguenta só conseguirá enxergar as pessoas complicadas ali na comunidade em que vive. — Como assim, seu José? Não entendi o que o senhor quis dizer. O idoso, então, explicou. Aquele homem que veio aqui de manhã vai enxergar as pessoas boas e amigas de nossa cidade, porque sabe ver as pessoas com bons olhos. Já o segundo, que acabou de ir embora, só enxergará os orgulhosos, preconceituosos e arrogantes, porque não tem bons olhos. — Entenda uma coisa. O mundo depende da visão que temos. O exterior sempre refletirá o que temos guardado no nosso interior. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus disse Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Porém, o Senhor deve ser manejo moral. — Se, portanto, a luz que... — É um som enters oCI, pra cá. — E avaí. Obrigado.